Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a novidade da linha Renew, que eles lançaram essa máscara, a de purificante, a uniformizadora, e a purificante, que é essa daqui, que eu vou trazer em outro vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar da base, da base, da máscara uniformizadora, tá bom? Ela tem argila e mais niacinamida, tá bom? Eu vou contar tudo pra vocês que eu achei, ela é aquela base que deixa a pele mais renovada, mais brilhante, né? Ajuda a remover as células mortas e dá uma renovada, tipo, uma leve esfoliação, tá bom? Não tem muito agressivo no esfoliante, tá? É bem leve o esfoliante dessa máscara aqui, mas já deixa a pele com a aparência muito, muito, sabe, saudável, gostosinha, a pele fica maravilhosa. E eu vou contar tudo pra vocês, que ela tem aqui na caixinha, eu vou contar tudo pra vocês. Ela é uma máscara facial uniformizadora, com fórmula com argila branca, que absorve o excesso de oleosidade, niacinamida, um derivado com vitamina B3, que ajuda a suavizar a pele, ajuda a limpar a pele, reduzindo significativamente as impurezas e excesso de oleosidade, esfolia suavemente, revelando uma pele visivelmente mais jovem, brilhante e com textura mais uniforme. Como eu disse pra vocês, a esfoliação dele é bem leve, não é nada agressivo, tá bom? Eu vou deixar aí o vídeo pra vocês de eu aplicando a máscara e depois, como ficou a pele, depois aplicada a máscara. Então, aí você aplica uma camada fina, eu tô usando a uniforme da Dora. Eu vou usar esse meu pincel aqui, que tem um tempo que eu tenho ideia pra aplicar a máscara, mas tem isso que dá pra você aplicar com os dedos, caso você não tenha, né? Porque esse aqui é bem mais fácil você aplicar a máscara. E tem que aplicar ela camada fina, tá? Com esse pincel aqui é muito mais fácil a gente aplicar a máscara. Eu comprei da Avon mesmo, hein? Deixei bem prático. Bum! Nossa, olha essa máscara como ela é bem varejada. Se vocês repararem, ela tem um monte de esferinha preta. Ela meio que esfolia a pele, né? Pra fazer esfoliante aqui. Agora é só deixar secar a máscara e lavar. Então, a pele ficou assim, gente. Ela ficou bem opaca. Não ficou ressecada, não passei hidratante ainda. Ficou uma sensação bem gostosa, uma pele meio sensação de veludo, sabe? Ela dá uma leve esfoliação. Não é muita esfoliação, porque resseca a pele. Mas ela tira bastante a densidade, gente. Fica com a pele com um aspecto mais saudável mesmo. Uniformiza o tom da pele. Claro, pra uniformizar o tom da pele, você tem que aplicar várias vezes pra você ver o resultado, tá? Como eu falei ali pra vocês, gente. Nossa, no primeiro uso, eu já senti essa máscara que fez fazer milagre na pele. Porque a pele ficou com uma sensação mais lisinha. Não ficou ressecada, por ser uma máscara que tira um pouco pra pele mais oleosa, né? Não ficou com a pele ressecada. Que já precisava de hidratante, mas não deixa de você aplicar. Mas, sabe? Não ficou com aquela sensação bem ressecada, sabe? Foi uma sensação muito gostosa. Ali a Renew é ótima pra você fazer skincare, gente. Qualquer idade pode usar os produtos da Renew. Claro, né? Que tem os produtos que são cremes mais específicos para idades. Que daí é de idade pra idade. Mas, assim, máscaras, sabonetes, tudo coisa mais leve de qualquer idade pode usar, tá bom? E o precinho deles é um pouco salgadinho, tá? Ele vem custando a promoção R$39,90 fora a promoção R$48,90, tá bom? É uma máscara que tem um preço aí mais salgadinho, tá? Mas vem muito produto. Vem 75 gramas, gente. Dá pra usar várias, várias vezes, tá? Esse recomenda você usar a máscara de duas a três vezes na semana. Primeiro você tem que limpar a sua pele. Aí você aplica a máscara e depois que você retirar a máscara, você aplica o seu hidratante. Eu estou usando, para fazer, né, o skincare certo da linha Renew, eu estou usando esse aqui, o triplo ácido e aeronônico, que é horrível essa palavra. Mas esse aqui, eu tô testando ele, ó. Eu já usei bastante. Eu vou trazer também resenha dele pra Spaffet pra vocês. Tem mais de 30 dias que eu tô usando ele. Já vou dizer pra você que eu amei, tá bom? Então, já já vai ter vídeo dele aqui no canal, tá bom? Então, voltando aqui pra máscara, eu achei ela perfeita. Pra quem tem pele oleosa, mista, vai gostar muito dessa aqui, dessa máscara, porque ela tira oleosidade, os poros muito dilatados, fica a pele perfeita. Aquela foi uma das minhas queridinhas das máscaras da Renew, a da Avon inteira, essa máscara aqui. Gostei muito do resultado dela e me surpreendeu bastante. Aí amanhã eu conto pra vocês essa daqui, a purificante, que também... Eu vou dizendo que também é uma máscara muito boa, tá? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, você que tem a pele mais oleosa, né? Uma pele mais... Mais oleosa, né? Você pode usar ela, que você não vai se arrepender dessa máscara, tá bom? Ela vai te deixar uma pele saudável, uma sensação única. Você tem que testar pra você sentir a sensação que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, gente. Deixe um curtido aqui no canal. Comenta aqui se você já testou ela, né? O que você achou dessa máscara, que isso varia de pele para pele, né? Então, isso é uma opinião muito única, né? Então, por isso eu quero deixar aqui vocês comentando a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, sempre tem novidades. Dá a Avon em lançamentos que não para, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.